Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia, hoje mais uma terça-feira de aula, terça-feira, dia 6 de maio de 2014. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula e hoje nós vamos trabalhar a unidade CENTE da nossa apostila. Lá começa falando de funcionários valorizados ou servidores descartáveis. Vamos aqui para a nossa louça. O curso, vocês já sabem que é o técnico em multimeios didáticos, é o pró-funcionário, é disciplina, funcionário de escolas, cidadãos, educadores, profissionais e gestores. A professora também, você já conhece, é a professora Noelia, é licenciada em História. Aqui, nosso assunto de fato hoje. Funcionários, profissionais valorizados ou servidores descartáveis? Então, eu vou fazer essa pergunta diretamente para vocês. Como que você, caro aluno, se vê como um profissional valorizado ou um simples servidor ali descartável que pode ser substituído a qualquer momento? E se você é um funcionário valorizado, em que compete essa valorização? Quem te valoriza? Será quem te contratou? Será pelo concurso que você fez e passou? Seria em que essa valorização? Quem que valoriza o funcionário? É você mesma? Como que você se vê como funcionário de escola? Como um servidor de fato valorizado? Ou alguém descartável que eu estou ali, posso ser substituído? Ou se eu, tanto faz eu ir trabalhar como não, ninguém vai sentir minha indiferença? Que descartável seria isso? Você usar e depois deixar de mão, ninguém lembra, já foi. Então, eu vou deixar essa questão para que vocês se perguntem, até entre vocês aí, nas salas de vocês, nos pós de vocês, como que você se vê, um funcionário de fato valorizado ou um funcionário descartável, que pode ser substituído, que ninguém sente a sua falta, que tanto faz você estar ali como não. Então, faça essa pergunta entre vocês aí, para vocês mesmos, para ver se realmente, em que categoria vocês se encaixam, se é descartável ou se é valorizado, e por quem, por você mesma ou demais. O objetivo aqui da nossa aula. Nos objetivos de hoje, nós vamos discutir a profissionalização dos funcionários no contexto de tendências de terceirização. Vamos falar aqui da terceirização. Algumas empresas e até órgãos do governo, eles têm pessoas terceirizadas, né, para desenvolver ali um trabalho, para que alguém vá lá e faça atividade final. Eu vou, desde o início, falar, digamos assim, de hospitais, que geralmente são eles que fazem essa terceirização. Qual é essa terceirização, meio, essa terceirização, enfim, nós vamos trabalhar, que tem a ver com a terceirização. Aqui, conhecer os conselhos estaduais e municipais e suas importâncias. Qual a importância do Conselho Estadual e Municipal da Educação? Para que é que ele serve? Em que é que ele vem ajudar na escola, junto com os alunos? Entender a trajetória da educação especial e a educação à distância. Vamos entender como se dá essa educação especial. Qual seria essa educação especial? Seria aquela educação para jovens, alunos que têm alguma deficiência, algum transtorno? E a educação à distância, que é essa que nós estamos fazendo agora. Que vai ser discutido, será que ela é reconhecida? Será que ela tem algum valor? Será que eu vou aprender mesmo, estudando, fazendo um curso à distância? Nós vamos discutir isso na nossa aula de hoje. Analisar a gestão escolar. Como que a gestão da sua escola está organizada? É para que é que serve uma gestão escolar? Funcionários profissionais valorizados ou servidores cartáveis? Isso aí nós acabamos de falar e agora começa de fato. Como eu falei, como é que você se vê? Vocês já fizeram essa pergunta ante vocês? Como é que você se vê como um profissional valorizado ou um simples servidor descartável? Você tem aí durante a aula inteira e vai ter intervalo para vocês também fazer essa pergunta ante vocês. E até mesmo lá no seu trabalho, perceber, ver como é que são tratados funcionários, se realmente são valorizados ou se são funcionários descartáveis. Para entender a terceirização, é necessário saber o que é atividade fim e atividades meios. Aqui nós vamos falar de um hospital. Geralmente, em algum hospital, existem atividades fim e atividades meios. Qual seria essa atividade meios? E o que é terceirização? Em alguns órgãos, existem empresas terceirizadas que vão lá prestar um serviço. Geralmente, na parte da limpeza, na parte da alimentação, na parte da elétrica. Geralmente, são empresas que são terceirizadas para fazer aquele serviço. Isso se chama terceirização e atividades meios. Por quê? Atividade fim, nesse caso, é o quê? É a atividade do médico, que ele está ali para fazer a atividade fim. Que é dar um diagnóstico, fazer uma cirurgia. Esses são funcionários, no caso, a terceirização. Pessoas que estão ali para fazer limpeza, fazer a alimentação, cuidar da parte elétrica. Isso é terceirização. Isso é atividade meios. E a atividade do médico é atividade fim. Porque é lá onde o paciente vai, o médico vai cuidar dele. Então, é atividade fim. Mas, na escola, nós temos pessoas de limpeza, nós temos secretaria, nós temos também a parte da alimentação e a parte elétrica. Será que ali também pode ser reconhecido como atividades meios, atividades fins? Daqui a pouco, nós vamos ficar sabendo disso. Aqui, atividades fim é a finalidade principal. No caso do hospital, a finalidade principal do hospital é o quê? É dar um diagnóstico. Qual é a finalidade principal do médico? Fazer um diagnóstico, fazer suas cirurgias, curar um paciente. Então, ele, o médico lá, ele tem atividade fim. O resto é atividade meios. O enfermeiro é uma atividade fim. Porque ele está ali também medicando aqueles pacientes, aquelas pessoas. Então, é atividade fim. E o restante que fica ali na parte da limpeza, na parte da alimentação, são atividades meios. Atividades meios. É aquela que não é inerente ao objetivo principal. O objetivo principal dos hospitais é o quê? A saúde. Então, é atividade fim. Uma administração eficiente e eficaz se concentraria nas atividades fins. E poderia confiar as atividades meios a terceiros. Ou seja, há pessoas ou empresas que prestariam serviço. E é o que acontece em alguns órgãos, em algumas empresas, a contratação de serviços de limpeza e assim por diante. E tem atividade fim, que é de fato para que aquela empresa foi criada, para que o hospital foi criado. Que você sabe que uma empresa de transporte, ela foi criada para quê? Para transportar, no caso do hospital, para diagnosticar, para curar pessoas, pacientes. A escola também tem atividades fim, atividades meios. E aí? Já que na escola tem o professor, tem todo aquele pessoal de apoio ali, da limpeza, da administração. As pessoas ali que cuidam da alimentação dos alunos, bibliotecários. Eles também são atividades, no caso, meios. Será que poderiam ser terceirizadas pessoas para fazer aquele trabalho, já que o professor seria atividade fim? Seria isso? Olha aqui. Na visão tradicional e na concepção tecnicista, sim. O ensino seria atividade fim e todo o resto, atividade meio. Meio de suporte. Mas será que isso é verdadeiro? Eu posso considerar o profissional da limpeza, os demais, a não ser o professor, como atividade meio? Mas o colégio já tem uma finalidade, já está dizendo escola, educação. Então já começa por aí mais uma indagação. Será que lá eu poderia dizer que aquelas pessoas de apoio são pessoas, são atividades meio ou atividades fins também? Porque no hospital, como foi falado, é uma atividade fim, é uma atividade do médico, foi criado para a saúde. Uma empresa de transporte, ela é criada para transportar. E no colégio, é colégio, escola, educação. Em nossa forma de conceber a escola, não existe atividade fim e atividades meios, porque o objetivo da escola não é o ensino, mas a educação em sua totalidade. Então no colégio não existe atividade meios, existe atividade fim, porque o colégio já está dizendo colégio, educação. O aluno vai ali para ser educado, porque senão não seria colégio, não seria uma escola, seria um lugar de conhecimentos, de disciplinas, e não uma escola ou um ambiente de educação. Então a escola, ela não tem terceirização. Todos que estão ali dentro, independentemente da sua função, é uma atividade fim, porque a finalidade da escola é desenvolver no aluno a educação em todos os sentidos, na sua totalidade. Então vocês viram aí a diferença entre terceirização, atividades meios e atividades fins. Aonde que pode ter essa atividade meio? Em algumas empresas que trabalham com a terceirização de funcionários. Na escola não, na escola todos ali têm uma atividade fim. Qual é a finalidade da escola? A finalidade da escola é a educação. Então você percebe aí que todos ali naquele ambiente estão voltados para, de fato, para a educação na escola. Esse módulo que a gente está trabalhando, ele vai se repetir, porque vai ser sempre falado a respeito da educação. De todos que estão ali, estão voltados especialmente para a educação. Todos aqueles alunos que chegam ali 200 dias por ano, eles vão em busca, de fato, de educação. E quem está ali, o trabalhador, o servidor que trabalha ali, super sim valorizado, porque sem ele a atividade não anda, né? Porque você precisa estar inserido ali para que essa máquina funcione, que a máquina da educação funcione. Você precisa estar inserido nele e fazer parte dele, de fato. Então você é um educador, assim como o professor, ele é um educador. Então todos juntos pela educação. Então a escola, todos os funcionários, todas as atividades que tem ali dentro, que é desenvolvida lá, ela é uma atividade fim, a fim da educação na sua totalidade. Aqui entra a reflexão sobre o profissionalismo dos funcionários. Eles precisam dominar as técnicas inerentes a cada uma de suas funções. Não é superficialmente como que, por acaso, pelo aprendizado da vida, mas por meio de uma aprendizagem científica e técnica capaz de preparar cada um e cada uma as múltiplas habilidades que o currículo amplo da escola irá exigir. Então ali é um ambiente de escola. Todos desenvolvem uma atividade ligada à escola. Todos estão ali inseridos naquele ambiente de escola. Por isso a profissionalização. Porque geralmente a gente faz uma profissionalização em um trabalho específico. Mas dentro daquele estudo que você fez em um curso técnico específico, você aprende muitas coisas. Além da sua atividade que você ali, digamos, estudou, você aprende muitas outras coisas. Digamos assim, na secretaria da escola, muitas coisas podem ser feitas. A secretária não está lá simplesmente para assinar o documento. Ela pode procurar um documento, ela pode fazer várias coisas que não é ligada exatamente no curso que ela fez, no curso preparatório que ela fez. O gestor, ele não vai ficar só fazendo exatamente aquilo, porque ele é um educador. E se eu sou um educador, eu não tenho como desenvolver só a minha prática ali na alimentação, na zeladoria, na biblioteca. Você desenvolve não só o seu trabalho de bibliotecária, mas o trabalho na educação geral. Digamos, quando você faz o curso, você aprende de tudo um pouco. E você põe em prática as suas habilidades que você aprendeu durante o curso. Ah, mas eu aprendi na minha vida que isso é assim, assim, assim. Sim, muitas das coisas que nós aprendemos durante a nossa vida, conhecimentos de vida são palpáveis, são favoráveis ao nosso trabalho, sim. Porém, você precisa de um curso técnico, você precisa de um curso superior, é se profissionalizar ainda mais e não ficar só com aquilo que foi dito, com alguém que falou, que eu vi fazer assim, então vou continuar fazendo assim. Então, por isso que é necessário você fazer um curso técnico, você se aperfeiçoar no seu trabalho. Esse é um dos desafios do pró-funcionários, do pró-funcionário, né? Se você já desenvolveu um trabalho no seu colégio, lá onde você trabalha, com o pró-funcionário você vai se habilitar ainda mais, descobrir coisas novas que antes eram feitas assim, e com o pró-funcionário, quando você estuda, você abre os seus horizontes, você vai fazendo leitura, você vai vendo como fazer ainda melhor. Muitas coisas que nós sabemos, por conhecimento de vida, é válido, mas quando você faz de fato um curso, quando você estuda de fato, você abre os seus horizontes e você começa a ver as coisas diferentes. Todas as atividades, desde que incluídas na proposta pedagógica, integram-se ao currículo e tornam-se atividades fins. Todas as atividades transformam-se em competências profissionais e não em serviços. Você já pensou aqui, quando uma professora vai ensinar, no caso de geografia, ela sair daquela sala de aula e levar esses alunos para fazer uma aula prática de fato, no laboratório, no refeitório, na cozinha do colégio, fazer uma aula lá nos banheiros do colégio, como seria sair daquela sala de aula e sair da teoria e fazer com que esses meninos tivessem uma aula na prática. Porque hoje em dia nós falamos muito de conservação, falamos muito em preservação. Mas, digamos, durante o tempo letivo do aluno, ele só ouve a propaganda, geralmente se faz uma propaganda, geralmente se faz algo nesse sentido. O colégio pode fazer isso, o professor pode fazer isso. Nós temos na culinária brasileira, diversas culinárias com seus sabores, seus gostos diferentes. Já imaginou se a professora tirasse aqueles alunos da sala de aula e fosse levar eles lá na cozinha para fazer uma merenda? Ah, mas é serviço da merendeira. Por que serviço da merendeira? Se eu estou trabalhando a culinária brasileira. Já pensou em botar esses meninos para botar a mão na massa mesmo lá na cozinha do colégio, fazer com que eles aprendam a cultura nordestina, já que eu estou trabalhando com a cultura nordestina, fazer esses meninos fazer ali um caruru, um vatapá, fazer algo nesse sentido? Seria interessante tirar a professora, no caso de ciência, levar esses alunos para fazer, já que está trabalhando ali a hidráulica, ou nesse sentido, levar esses alunos para um banheiro, ver como é que uma torneira realmente, de fato, ela funciona. Já que estão falando em meio ambiente, falando em preservação, falando em conservar, eles poderiam chegar em casa e não mesmo chegar lá no segundo ano, terceiro ano, fazer um curso técnico. Seria durante a aula ali no colégio, ele aperfeiçoar os seus estudos, saindo da sala de aula e indo de fato, porque dentro de um colégio tem muito a ser feito. E quando os professores se dão conta que não é só a sala de aula, mas o colégio inteiro, ele tem que ser estudado, o aluno aprende mais. E o que ele aprende no colégio, muitas vezes, se reflete dentro das casas deles. Se tem uma goteira pingando, isso aqui eu aprendi na escola, uma professora de ciência e tal, ela me ensinou que pode ser feito assim, pode ser feito assim. Conhecer os nutrientes de uma alimentação, por que eu vou ter que conhecer isso lá quando eu for fazer uma faculdade? Se eu posso conhecer isso dentro da escola? Ou seria um comodismo ficar dentro da sala de aula, só ensinando ali a teoria, a teoria? E a prática, quando esses alunos depararem com a realidade lá fora na faculdade, quando eles forem fazer, por isso que algumas das vezes, eles têm até dificuldade em entrar no mercado de trabalho, depois do terceiro ano, de cursar uma faculdade, por que? Às vezes eles ficam entre uma e outra alternativa, qual seria o curso superior que eu tenho mais habilidade e tal. E se as habilidades fossem desenvolvidas dentro do colégio, com certeza esses alunos sairiam bem mais preparados para a vida. Isso não é dizer que pegar aluno todo dia para fazer serviço assim, não é ser um serviço, é um ensinamento, é educar o jovem, o aluno, para sair dali já sabendo algo que ele possa praticar lá fora. Por que não pegar um aluno, pegar uma turma e ensinar para eles como se faz uma limpeza, como é que se faz a merenda, como é que se faz o trabalho na biblioteca? Chega lá na biblioteca, como catalogar cada livro daquele, guardar no seu devido lugar? Por que não? É só o professor ter vontade, ter ideias, e tirar esses meninos de dentro da sala de aula, dentro daquele espaço, e botar eles para a realidade, que é a realidade que eles vão sair dali, eles vão ver durante a sua vida. Então eles podem aprender ali no seu espaço escolar. Conselho Estadual e Municipal de Educação. Até 1996, só existiu os sistemas estaduais de ensino, escolas municipais e privadas, tinham de ser credenciadas e reconhecidas pelo Conselho Estadual de Educação. Aqui, no caso, ou todas as escolas, hoje em dia, têm que ser reconhecidas pelo Conselho Estadual de Educação, porque se ela não é reconhecida, o que acontece? O curso não vale. Muitas escolas, elas chegam a abrir uma escola e tal, e algumas fecham por quê? O Conselho Estadual não reconhece, o MEC não reconhece como de fato uma escola. E todas as escolas, seja ela qual for, ela necessita que o Conselho Estadual, o MEC, reconheça que ela é realmente uma escola para que ela venha a funcionar na sua totalidade e com validade. Mas com a quantidade de escolas que tem no país, surgiu os sistemas municipais de ensino. O artigo 211 da Constituição Federal e o artigo 11 da LDB com os conselhos municipais de educação. Então, esses conselhos têm que estar em harmonia, para que quando vai ser necessário abrir uma escola, essa escola seja reconhecida para que ela venha, de fato, funcionar com eficiência. Os conselhos de educação são constituídos por educadores, universidades públicas e privadas, sindicatos, diretores de escolas, especialistas em educação, empresários, conselheiros escolares. Então, você vê o tanto de pessoas envolvidas para que se crie um conselho, para que seja, que os conselhos de educação venham a ser constituídos. Não é alguém que vai lá, vou fazer esse conselho assim, assim, assim. Tem todo o envolvimento de várias pessoas que conheçam, de fato, a história da educação, que conheçam, de fato, a educação, para formar esse conselho, para ser colocado em prática nas escolas. Os conselhos estaduais e municipais competem atuar e na elaboração e na avaliação dos planos de educação. Os credenciamentos e as autorizações das escolas são de sua competência. Então, para a escola estar credenciada, para que ela venha desenvolver um trabalho, ela tem que estar credenciada para poder desenvolver esse trabalho de verdade. Educação especial. O que é essa educação especial? É mais uma perguntinha para vocês aí. O que é essa educação especial? Alguém já ouviu falar nela? Aonde que é desenvolvida essa educação especial? É nas escolas estaduais e municipais? É uma escola particular ali só para esse tipo de escola, para esse tipo de aula? Olha aqui. Um dos fenômenos mais gratificantes da evolução social do Brasil é a inclusão educacional. Como se deu essa inclusão educacional? Entretanto, além das séries adequadas, ainda existe uma grande exclusão das crianças e adolescentes portadores de deficiências e transtornos. Quando nós falamos aqui da educação especial, nós estamos falando daquelas crianças que têm algum transtorno, que têm alguma especialidade. Antigamente, há décadas e décadas atrás, era criada a escola exatamente para que aqueles alunos, aqueles jovens, aquela criança, fossem retirados da sociedade, colocados ali como se fosse algo que viesse a afetar a sociedade. Hoje em dia, com a LDB, criou-se o artigo que o aluno, independentemente da sua... se ele tem um transtorno, se ele é especial, ele pode sim estudar em uma escola pública, interagir com os demais alunos. Porque se eu estou fazendo, criando os seres humanos para a sociedade, como que eu vou tirar esse aluno porque ele é especial, eu vou porque ele é interativo, como que eu vou tirar ele, fazer essa separação? Ele tem que estar inserido também nas salas de aula, estaduais, municipais, na escola pública, para que ele realmente venha ver como é que é a realidade. porque ensina-se a um aluno especial aquela aula ali que o aluno fica separado dos demais. Agora todos podem estudar na mesma sala, fazer com que esse aluno venha de fato desenvolver a sua criatividade, porque alguns alunos com transtorno, com alguma especialidade, eles são realmente especial e eles são muitos criativos, interagem muito bem. E se eu faço essa exclusão desses alunos, como é que vai funcionar? Como que eles vão sair para a sociedade se eles não estão preparados? Se eu fui, criou-se uma escola exatamente para aqueles alunos ali, porque antigamente eles eram como se fossem algo ali, praticamente descartáveis. Nós temos aí a escola para esses alunos de fato, porém, nada impede que esses alunos venham a estudar em uma escola pública, em uma sala de aula normal, como qualquer outro aluno. As empresas antigamente jamais contrataria um jovem que tivesse alguma especialidade. Hoje existe aí, até nos concursos, vagas para alunos, para quem quiser fazer um concurso, nessa área. Empresas que tem que ter, é necessário que elas tenham vaga para esses alunos. Então, é uma forma de inserir essas pessoas, esses alunos, esses jovens, adolescentes, na sociedade, é fazendo com que eles venham a estudar também, junto com os demais alunos. Porque como eu vou botar uma pessoa na sociedade, se ele é excluído durante um tempo ali, como que ele vai sair para a sociedade? Não, ele estudou. Sim, mas ele estudou separadamente. Como que isso vai acontecer? Botar esse aluno no mercado de trabalho. Então, a LDB, ela fez justa essa proposta. E é lei que o aluno pode ter qualquer deficiência, ele tem que ser inserido na sociedade. Começar a inserir esse aluno na sociedade, desde quando ele começou a estudar, numa sala de aula, com todos os alunos, de classe, sei lá qual for, que ele esteja realmente inserido na sociedade. É assim que tem que ser, porque é assim que esse aluno vai sair dali, preparado para o mundo lá fora. No passado, desde o tempo do império, os surdos e cegos começaram a ser atendidos em instituições próprias, ditas, especializadas. Foi o que eu falei para vocês. Há muitos tempos atrás, eles eram excluídos, faziam-se escola. Até hoje ainda temos isso, né? Porém, nada impede de que uma criança, seja ela, digamos assim, uma deficiência, que ela possa ser inserida na escola pública, ela tem o direito de estudar. E não só na escola pública, particular também. se seu pai vai estar ali pagando por isso, por que não? Então, ela tem o direito de estudar numa escola com todos os alunos, que é direito dele. É estudar, é se desenvolver, suas criatividades, sua capacidade, junto com os demais alunos. As discussões científicas e as mobilizações sociais levaram a que a Constituição de 1988 propugnassem uma política de inclusão dos alunos da modalidade de educação especial em classes e escolas regulares da rede pública. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Alunos, seja lá qual for a sua, digamos assim, transtorno, sua deficiência, tem que ser inserido em classes de aulas públicas. Os artigos 58, 59 e 60 da LDB foram ainda mais explícitos, né? Que esses alunos, todos juntos, né? Por uma única causa, por uma educação de qualidade. Porque como que um aluno, digamos assim, estudou a vida inteira ali, não conhece de fato uma realidade? Às vezes existe hoje, como nós estamos falando muito aí, embule nesse tipo de coisa. Se o aluno não tem interação com outros alunos que têm um transtorno, como que esse aluno vai reagir se eu passei ali uma vida escolar todinha sem um aluno, outros que têm, digamos assim, uma deficiência? Como que o aluno reage, digamos, lá no seu oitavo ano, lá no, praticamente no terceiro ano, quando adentra aquela sala de aula um aluno que tem ali uma especialidade? Será que o aluno ali, ele vai ter aquele susto? Será que como é que vai, digamos, como que esses alunos vão receber esses alunos? Se desde cedo, eles não tiveram essa possibilidade de trabalhar, de desenvolver a criatividade, de conhecer alunos que têm ali uma imperatividade, que são imperativos, como que eu vou viver numa sociedade que eu passei 11, 12 anos da minha vida estudando em um colégio, aquela coisa fechada, onde não podia entrar aluno assim, 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 só alunos ali com perfeitos. Então, precisa ser feita essa interação, porque a sociedade, ela precisa dessa interação, não é verdade? Educação à distância. Além das instituições presenciais, existem os cursos à distância, à distância, né? Então, como foi falado várias vezes nesse módulo, sempre se fala em educação à distância, educação assim, então, a educação à distância, essa educação, como eu falei no início, ela é válida? Como cursar essa educação à distância? Como vocês estão fazendo agora, chegando aí para estudar, se disponibilizando esse tempo para chegar até o polo e fazer a educação de vocês à distância. Aqui, primeiro, usou-se a correspondência postal, milhares de jovens e adultos cursaram o Instituto Universal Brasileiro ou monitor, nós falamos nesse módulo a respeito das correspondências, nós falamos a respeito do rádio monitor, que a educação à distância foi criada especialmente para aquelas pessoas que viviam nas áreas rurais, que lá não tinham escola e foi para isso que a escola à distância, que a educação à distância foi criada para aquelas pessoas que moravam em fazendas, que não tinham como, não tinham uma escola lá e hoje em dia tem muitos lugares por aí que ainda não tem escola e como é que esses alunos estudam? Através da educação à distância que hoje nós sabemos que tem vários cursos aí à distância presencial, mas no caso da educação à distância nós sabemos que quem quer, quem tem vontade de estudar estuda, só uma vez por semana significa dizer que você tem um tempo disponível para você estudar. ah, mas se não for presencial eu não vou aprender? Aprende sim, é só você querer, você quer cada aluno aprender? Então faça aprender, se valoriza, como que eu vou me valorizar na minha profissão? É estudando, buscando conhecimento. depois vieram os cursos por rádio, o que era o rádio monitor, o projeto Minerva, mais recentemente apareceram os telecursos, sendo o mais famoso o Telecurso 2000 da Fundação Roberto Marinho. Quantos de vocês não já ouviram falar nesse curso no Telecurso 2000, acordar 4 horas da manhã jamais para estudar, 5 horas da manhã para assistir aquelas aulas que eram intermináveis, você com sono, já foi dormir tarde, porém muitas pessoas estudaram através da educação à distância, muitos se formaram, muitos jovens, muitos adultos se formaram através da educação à distância, pelo rádio, pela televisão, pela correspondência, vinham as atividades, você tinha todo, digamos assim, não era trabalho, era disponibilidade para fazer as suas atividades, colocar de volta no correio, que lá era corrigido, que trazia de volta, então tudo isso é o aluno querer estudar, é você querer se profissionalizar, muitos alunos, como eu já falei, eles cursaram um curso técnico à distância, hoje existe bastante cursos presenciais, mas muitos preferem os cursos à distância, porque tem uma disponibilidade maior, nas suas horas vagas ali, você pega a sua postilha, você vai, fez uma leitura, opa, beleza, já estou pronto, uma hora vaga de novo, fez outra leitura, e no fim de semana, no caso, no fim de semana, nem tanto, no dia da aula, como hoje, você já vê, está sabendo tudo que vai ser abordado, e por que eu estou sabendo? Porque eu fiz a leitura durante a semana, uma atividade que foi proposta, eu já respondi, então o aluno, ele precisa também querer se profissionalizar, não adianta o professor, não adianta ter cursos e cursos à distância, até presencial, se você, cara aluno, não quer, então quando o aluno quer, ele consegue, é só ter um tempinho disponível, e estudar, e não parar, porque quando você começa a estudar, você vê que abre os seus horizontes, você começa a ver as coisas, como você via antes, mas você já começa a ver algo diferente, hum, antigamente eu via isso assim, eu pensava assim, eu agia assim, depois que eu comecei a fazer o meu curso, depois que eu comecei a estudar, eu já vejo de outra maneira, eu já penso de outra maneira. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês que eu ia falar, aqui no Instituto Federal de Rondônia, tem uma professora que ela começou os estudos dela à distância, ela é formada em pedagogia, todo o curso dela, ontem eu pedi a autorização dela para falar disso aqui com vocês, porque ela, como ela sempre falou, Noelia, eu aprendi, eu comecei a trabalhar de fato na limpeza, comecei a trabalhar, já fiz merenda, fiz de tudo um pouco, mas sempre estudei à distância. E o que ainda é pior para mim, era quando eu falava assim, ah, eu estou cursando uma faculdade, aquelas pessoas do colégio vinham até ela e olhavam para ela assim, com uma cara de tristeza, como se dissessem assim, tadinha de você. Aí o que aconteceu? Que a Eliane, ela foi estudando, estudando, olha só onde a Eliane veio parar, aqui no Instituto IFRO, trabalhando, monitora de aluno, que é uma responsabilidade tanto. Então, para quem quer estudar, não existe distância, só existe a vontade do aluno, só existe a sua vontade, caro aluno, é estudar, se desenvolver, se profissionalizar, que quando nós queremos, quando a gente quer uma coisa, rapaz, a gente consegue. É só você ter disciplina e você correr atrás mesmo e fazer valer. A professora Eliane, ela é um exemplo vivo de que cursar uma faculdade, um curso técnico à distância, ele é válido se o aluno realmente quiser. Agora, começaram a ser oferecidos cursos à distância pela internet, incluído de nível médio e superior. Como eu falei, a professora, ela fez o curso dela superior à distância. E não foi hoje nem ontem. Então, esse curso à distância, ele já vem, como foi falado, há muito tempo atrás. e ela conseguiu estudar, sim. Um deles é o Proformação. Destinou-se a habilitarem nível médio, milhares de professores leigos para lecionarem nas séries iniciais. A mais recente iniciativa do MEC é a Universidade Aberta do Brasil. Então, o nome já diz, Universidade Aberta do Brasil. Você se capacitou no ensino fundamental e médio, vai lá, faz a sua seleção, se você realmente estudou de fato, você vai passar nessa faculdade aberta e está aberta mesmo ao público, aquele que realmente quer estudar. Nada impede você de fazer uma educação superior, fazer um curso técnico, dependendo do aluno. Se você, qualquer aluno, quer, você consegue. O Profuncionário é mais um curso de educação à distância profissionalizante de nível médio, desenvolvido em quatro habilitações da área de serviço da gestão escolar. Aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que será possível aprender e se profissionalizar por meio deste curso que é de educação à distância? Então, nós temos uma prova viva que é a nossa professora aqui do instituto, que todos os estudos dela foi através da educação à distância. É possível você se profissionalizar? Ela chegou aqui no instituto, ela é monitora de aluno, e aí? Essa pergunta vai ficar para vocês também aí na sala, vocês vão perguntar entre vocês e vocês vão fazer responder, vocês podem até colocar lá no memorial de vocês, se é possível ou não se profissionalizar fazendo um curso à distância. responda essa questão aí para a gente. Gestão educacional. Gestão é o conjunto de ações que garante numa determinada instituição a consecução dos objetivos que correspondem às demandas ou direitos sociais. a gestão compõe-se de planejamento, diagnóstico, fixação, de diretrizes, objetivos e metas escolar, de estratégias e ações, execução e avaliação. Então, a gestão educacional, ela precisa estar planejada, todo começo de ano faz aquele planejamento, para durante o ano aquela escola vir se desenvolver na sua totalidade, tudo o que vai ser feito durante o ano inteiro, precisa de um planejamento, a gestão está ali para isso, para fazer um planejamento para que durante o ano inteiro aquela escola funcione de fato dentro dos seus, alcançando os seus objetivos, qual o objetivo desse ano, qual vai ser. então tudo isso, a gestão, ela faz isso, junto com os demais professores e assim por diante, pessoas que estão ali envolvidas nessa gestão, para que tudo saia em perfeito harmonia durante o ano todo, quais são os objetivos dessa escola para o final do ano, então a gestão, ela é nesse sentido. Os professores e funcionários não docentes, todos são educadores, e todos também são gestores, porque a gestão não é uma atividade meio, ela é intrissecamente pedagógica, então todos são de fato professores, entendeu? Todos são de fato educadores, na verdade, porque todos que trabalham ali naquele espaço escolar, eles são educadores, porque aqueles alunos que chegam ali todo dia procurando educação, opa, aqui nós chegamos naquela hora maravilhosa, que é a hora da nossa atividade, todos preparados para mais uma atividade de sala, né? Eu coloquei aqui algumas questões que vocês vão responder aqui, são só sete, pouquinho, rapidinho, a primeira questão eu falo o seguinte, na visão tradicional, a escola teria atividades fins e atividades meios, como, aqui a segunda, como são constituídos os conselhos de educação? Terceira, qual a atuação dos conselhos estaduais e municipais? quarta, descreva sobre a educação especial no Brasil, quinta, descreva sobre a trajetória da educação à distância no Brasil, a sexta, o que é gestão educacional? sétima, em sua opinião, qual a atividade fim da escola resiste no seu memorial? Então, nós temos 30 minutos aí para vocês fazerem as atividades, responder, né? E em 30 minutos a gente volta para fazer a correção das atividades com vocês, certo? Até daqui a pouco. Então, vamos dar continuidade às nossas atividades. Conseguiram responder às atividades? Então, vamos lá para elas. Na primeira pergunta aqui, foi perguntado o seguinte, na visão tradicional, a escola teria atividades fins e atividades meios? E aí, qual foi a resposta que vocês deram? Que ela tenha atividades fins, que ela tenha atividade meios? E aí? Então, aqui a resposta. Na visão tradicional e na concepção tecnicista, sim, o ensino seria a atividade fim e todo o restante atividade é de suporte ou de apoio. A segunda, como são constituídos os conselhos de educação? aqui está a resposta. São constituídos por educadores, universidades, políticas, políticas privadas, sindicatos, diretores de escola, especialistas em educação e empresários, conselheiros escolares. a terceira, qual a atuação dos conselhos estaduais e municipais? Qual o papel desses conselhos nas escolas? Na elaboração e na avaliação dos planos de educação, os credenciamentos e as autorizações das escolas são de sua competência? A quarta, descreva sobre a educação especial no Brasil. Nós falamos bastante sobre a educação especial no Brasil, como que ela vem se desenvolvendo, como que hoje existe essa interação de alunos especiais em salas de aulas normais, né? Então, aqui a resposta. Com a ajuda dos slides e da apostila, faça um breve comentário sobre a evolução da educação especial no Brasil. Desde quando iniciou-se este cuidado com a educação especial, quando que ela começou, como foi que teve esse cuidado com essa educação especial, usar a apostila que vocês têm, e com os slides que foi apresentado aqui, com a explicação, vocês com certeza responderam de fato adequadamente essa educação especial. a quinta, descreva sobre a trajetória da educação à distância no Brasil. Nós falamos também bastante sobre a trajetória da educação no Brasil, que ela surgiu na década de 30, especialmente em 1939, que foi lá com rádio monitor até chegar aos dias de hoje. com a ajuda dos slides também e da apostila, faça um breve comentário sobre a trajetória da educação à distância no Brasil, desde quando iniciou-se, desde quando iniciou até os dias de hoje. Então, tudo é voltado para que você faça uma leitura usando os slides, a explicação do professor, o seu material para que você dê uma resposta coerente de acordo com a pergunta. O que é gestão educacional? É o conjunto de ações que garantem numa determinada instituição a consecução dos objetivos que correspondem às demandas ou direitos sociais. A gestão compõe-se de planejamento, diagnósticos, fixação de diretrizes, objetivos e metas, escolas de estratégia e ações, execução e avaliação. A sétima, em sua opinião, qual a atividade de fim da escola resiste no seu memorial? Também, com base no que foi estudado, resiste qual a atividade de fim da escola, sabendo que a atividade de fim é a finalidade principal da escola. Então, aqui nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até seus polos e se disponibilizaram a assistir à aula. Quero agradecer a todos, as tutoras presenciais também, a todos vocês que estão envolvidos nesse processo. É uma boa semana a todos vocês e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. e até a próxima terça-feira. e até a próxima terça-feira.